Vamos começar um vlog nessa bagunça, bagunça pós-natal. É que não é a louça do Natal, já é outra louça de ontem à noite, hoje é dia 26, mas eu tô tão desanimada que eu vou começar um vlog, vou fazer uma faxina nessa cozinha e compartilhar com você. Primeiro eu vou lavar essas louças, já já eu volto. Oi! Ai, mamãe, que tristeza! Tá bom, bora. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bom, vai, tchau. 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 Apareci nesse vlog. Terminamos, né, Luiz? Tchau. Terminamos de arrumar o armário. Tu ajudou a mamãe, ajudou? Vem cá, peraí. Tu ajudou a mamãe a arrumar? Não, 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 não. Peraí, agora eu vou falar, tá? Eu recebo sempre perguntas de como... Que arroto? Eu recebo sempre perguntas sobre educação, né? A pessoa dá um arroto na hora que eu vou falar sobre educação. Mas então, é... Peraí. Vai brincar, vai assistir, vai. Vai, vai. Meu agente tá fazendo passar vergonha. Eu ia falar sobre ele, eu ia elogiar ele. Como é que eu vou elogiar... Como é que eu vou elogiar essa pessoa? Eu ia falar pra você... Sobre incentivar os filhos a ajudar em casa, né? Para. Para disso. Palhaçada. Só porque eu tô gravando. O Bertinho, vou olhar, vou olhar, vou olhar. Aí é um exemplo pra você. Ele queria me ajudar a arrumar o armário e eu deixei. E assim, eles vão crescendo. Tendo prazer em fazer as coisas de casa, em ajudar, em contribuir, em arrumar, em organizar. Ele já... Agora ele já guarda as fraldas. E hoje ele me ajudou a arrumar o armário, que eu tava super sem coragem. Ele arrumou do jeitinho dele, eu vou ensinando. Agora eu já dei uma ajeitada, né? Depois que ele saiu de perto de mim. Depois que ele parou de olhar, eu ajeitei aqui. Como é pra ficar. Mas assim, na hora que ele quer vir... Na hora que ele quer vir... Opa! Eu super incentivo. Outra coisa, eu vou finalizar esse vlog... Porque eu já mostro várias vezes, né? Eu limpando o chão e tudo. E eu vou finalizar esse vlog por aqui. Eu vou colocar a roupa na máquina ainda. Mas eu vou finalizar conversando um pouquinho com você. Porque a Belinha vai fazer bolo na cozinha. Aí eu não vou gravar nesse vlog. Se ela quiser, ela grava sozinha o bolo. Vai gravar. A Belinha vai gravar fazendo bolo, tá? Vai lá, peraí. Peraí, peraí. Contar uma coisa pra você. A gente faz alguns dias que a gente vinha conversando. E nós decidimos desapegar do nosso sofá. Por quê? O nosso sofá, ele é super grande, né? Quando compramos ele, ficamos super felizes. Ele já tem mais de três anos com a gente. Só que a nossa mesa, ela é muito grande. Nós compramos uma mesa pela OLX. E não sabíamos o tamanho da mesa. Tem um vídeo aqui no canal, onde eu mostro. A mesa é grande, mas ela já foi bem maior. Só que ela continua sendo grande. E a gente precisa de um pouco mais de espaço. A gente quer comprar algum brinquedo, poluíde. Por exemplo, a gente tá querendo comprar uma barraquinha daquelas que botam as bolinhas dentro. Aí não tem espaço na sala. Então a gente decidiu desapegar do nosso sofá. Hoje a pessoa vem buscar aqui em casa o sofá. Então você não vai mais ver aqui o sofá na nossa casa, no nosso apartamento. Porque nós estamos desapegando do sofá. E assim, o nosso objetivo, se que a gente puder, é tirar esse balcão aqui, né? Vai ter mais espaço. Pro Luiz poder brincar. Luiz! Eu vou finalizar o vlog por aqui, porque quando eu tô... Peraí. Voltei. Então, é... Nem sei onde é que eu tava falando. Sobre o... Balcão, né? O balcão é esse aqui, ó. Que eu arrumei as coisas. Esse aqui é o balcão. Aqui em cima é um balcão, ó. E a gente quer futuramente, não mais esse ano, né? Mas a gente quer tirar esse balcão. Pra ter mais espaço aqui na cozinha. Tirando esse balcão, tem muito espaço. Só que a gente arrumar os armários da cozinha. Não é pra agora. São... Vou dar a brincadeira com a pretinha. Ai, meu Deus. São mudanças que a gente... A gente pensa em fazer no próximo ano. Que é colocar... Fazer os armários aqui da cozinha. Projetados. Porque se tirar agora o balcão, vai ficar as coisas sem ter onde colocar. Tá bom, meu filho. Tem hora que eu me estresse. Porque pra gravar é difícil. Pois é, amiga. A gente vai vender o nosso sofá. Pra ter um pouco mais de espaço. Bem baratinho. A gente vendeu mesmo ele. A pessoa vem já já buscar. E eu vou arrumar a sala agora. Só colocar o sofá pra partir da porta, né? Pra pessoa vir levar. E colocar a mesa pro lado de lá. Acho que a pessoa chegou. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto